E quem acabou de chegar do Spa Maria Bonita foi a Bartira Seixas, a vencedora da nossa promoção Viver De Oito Anos. A Bartira está aqui comigo para contar um pouco dessa experiência. Bom dia, Bartira! Todo mundo que está em casa, a Bartira está muito ansioso para saber como é que foi essa semana lá no Spa. Bom, essa semana que se passou lá no Spa, para mim foi uma experiência única. A filosofia higienista, que eu nunca tinha tido contato com isso, da questão de você ter 70% da sua alimentação, a base de comida crua, você se sentir alimentada com um copo de suco de clorofila e passar uma manhã inteira em exercícios intensos. Então, para mim, o Spa, além de ter sido muito repouso, foi bem relaxante para mim, também me mostrou experiências novas, a filosofia do Spa foi muito interessante porque eu estou conseguindo agora adaptar a minha vida. Eles mostram a você o que é melhor para a tua alimentação e explicam o porquê que é melhor. E aí o teu cérebro entende e realmente compreende que aquilo é bom para o teu organismo. Então, para mim, esse é o diferencial. Eu conversei com outras spasianas lá, que passaram por sacrifícios de outro Spa, com 300 calorias por dia. E a gente não tinha essa limitação de alimento. A gente tinha processos de higienização, que não me deixou desalimentada, pelo contrário. E fora a alimentação, tem também as terapias, a parte de caminhada que é ali na serra. O que é que você mais gostou? O Spa está dentro de um espaço verde, belíssimo. É agradável para o olhar, é agradável para a respiração, é agradável para o espírito. Então, o Spa foi muito importante durante essa semana passada para mim porque me fez ver outras coisas dentro de mim. E dentro das terapias, eu conheci massagens como a Thai Massagem, como a Massagem Indiana, que eu não tive contato aqui. E outras terapias que a gente teve lá, como o Atzo, que é lindo, maravilhoso, uma experiência única, parece que eu estava dentro de um ventre. Então, assim, são terapias perfeitas, únicas. Para mim, foi muito bom. Agora, quando fala assim, ah, eu vou passar uma temporada no Spa, todo mundo coloca na cabeça, quero perder 5 quilos, 8 quilos, 10 quilos. Você, qual o objetivo que você tinha ao ir para o Spa e se esse objetivo foi atingido? Eu tinha um objetivo, a princípio, de emagrecer 3 quilos, né? Tanto que a gente começou a falar sobre isso lá logo no início com a nutricionista. Mas depois eu verifiquei que o que eu podia levar do Spa não era só a redução de peso. Eu reduzi medidas, que para mim foi muito mais importante. A minha calça já está folgada, os meus cintos eu já boto um pontinho a mais. Então, isso para mim foi mais importante do que perder a medida. E outra coisa, a questão do exercício diário que a gente fazia lá. Os exercícios físicos que eu trouxe para cá e estou conseguindo fazer. Já estou conseguindo adequar a minha vida, a minha rotina. Então, o peso em si não foi o meu maior foco, mas a redução de medidas, sim. Então, para mim foi muito importante. E a própria reeducação. Enquanto a gente está conversando, você que está em casa está acompanhando algumas imagens dessa semana. Porque durante todo o mês a gente vai trazer reportagens especiais sobre cada tema, sobre cada terapia, sobre alimentação, sobre tudo que a Bartira vivenciou lá. Bartira, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu fico muito feliz que você tenha gostado. E principalmente que você tenha aproveitado essa temporada no Spa Maria Bonita. Parabéns para você. E eu espero que tudo que você aprendeu lá, você consiga colocar em prática na sua vida. Eu já estou sentindo que essa semana eu já comecei a emagrecer mais algumas gramas. E a minha intenção e a minha perspectiva é que eu continue emagrecendo e chegue ao peso que eu realmente quero. Muito obrigada e parabéns, Bartira. Obrigada. 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 Obrigada.